Então, bora lá, mais uma aulinha. Valores, olha que legal, valor absoluto ou relativo. Absoluto vai ser o próprio número e relativo vai depender da posição que ela está. Tem a ver lá com as ordens, mas bora aí, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. E tem um, olha aqui, 98.352. Inclusive, já vamos lembrar, ordem, o que é ordem? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Eu fiz muito rápido, que é mesa de salizador, mas tenta fazer com calma, vou até tentar fazer com calma. Primeira ordem, porque tem que ficar bonito. Uma coisa que eu reparei, quando você já faz com mais calma o escrito, é mais fácil você revisar depois. Também revisão é super importante. Então, você já estuda pensando na revisão, então você deixa tudo organizadinho, bem legal. Lembre, a gente sempre começa da direita para a esquerda, primeira ordem para as outras. E qual que é a primeira, o nome que a gente dá aqui? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Beleza? Tá, e agora a gente vai para o item A. O valor absoluto do algarismo 9 é o próprio valor, é 9. O valor absoluto do algarismo 8, lembra algarismos indo-arábicos? Calma, a gente está conectando tudo a primeira aula lá. Aqui, o 8. Quanto que vale o 8? O valor absoluto do 8? É o próprio 8. Do algarismo 3, nesse número aqui que a gente deu, que o exercício deu, é o próprio 3. E o algarismo 5? É o próprio 5. E o algarismo 2? É o próprio 2. Agora, olha que legal o exercício número 2. A gente vai falar agora do valor relativo. Do algarismo 9, ele está em que casa? A casa das... Ó, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade... Tem isso tudo? Não tem. A gente parou em qual? Na dezena. Dezena do quê? Qual que é a classe? Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. Na aula anterior eu falei sobre isso. Por que eu não fiquei batendo muito naquela técnica? Porque eu quero que você pratique. E quando você praticar, que é quando você vai aprender de novo. Então pega todos os números que eu estou fazendo, faz de novo. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, faz bonitinho, que vai te ajudar demais. Então, unidade, dezena. Então, resumindo, esse aqui é o 9, ele está na casa dos... Desculpa. Dezena dos milhares. E o que a gente pode falar? Que ele vale? O valor relativo dele é 90 mil. Se você não sabia nada desse unidade, dezena, centena, você consegue responder, consegue. Mas isso aqui te traz uma segurança, uma firmeza que você não tem noção. Qual que... Entendi. Qual que é o valor relativo do algarismo 8? Então olha lá. O 8, ele está onde? Quanto que ele vale 8? Se a gente fosse decompor o número, também pode ser uma forma de você olhar. 90 mil, 8 mil. O valor relativo dele é 8 mil. É em relação à posição que ele está. Legal? Item C. Vamos lá, mais um para a gente praticar. Deixa eu limpar aqui. O 3, ele está em qual? Unidade, dezena, centena. Então ele é 300. O 5 vai ser o quê? 50. E o 2 vai ser o quê? Vai ser 2. Bem legal. Marotinho essa questão, mas isso vai te trazer... Um conceito muito bom que vai te ajudar muito mais para frente. Principalmente na hora de adição. As operações fundamentais da matemática. Então legal. Mas os valores, o valor absoluto é o próprio número. E o valor relativo tem a ver com a posição que ele está. Legal. E bora. Isso dá demais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E bora. Isso dá demais. Tchau.